A Estância Balneária de Peruíbe é um destino turístico completo. É o lugar ideal para quem gosta de campo, praia e montanha. São 32 quilômetros de belas praias. Peruíbe abriga a Estação Ecológica Jureia Itatins, reservas do patrimônio ambiental nacional. Em Peruíbe, a foz do rio Guaraú abriga nascentes e é de uma beleza indescritível. O Museu Histórico e Arqueológico registra a presença do homem na Jureia, os sambaquis, a cultura indígena e projetos de resgate histórico como as ruínas do Abarebebê. No ponto mais alto da cidade, o mirante oferece uma visão panorâmica de Peruíbe para admirar a extensa mata de Restimba. O Porto de Pesca possui um mercado de peixes frescos, o aquário municipal com 80 espécies de animais marinhos. O Complexo Termal da Lama Negra de Peruíbe é um ponto turístico muito procurado. A Lama Negra é rica em propriedades medicinais para saúde e beleza.